A produção nacional de grãos da safra 2014-2015 deve chegar a 204 milhões e meio de toneladas, um novo recorde, um aumento de 5,6% em relação à safra anterior. De acordo com o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de soja deve chegar a 96 milhões de toneladas, um crescimento de 11,5%. Já o milho pode ultrapassar 49 milhões de toneladas. Um ganho de 2%. A área plantada prevista é de 57,66 milhões de hectares.